E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan. Galera, nem só de bem caseiro vive o canal, não é mesmo? Então eu decidi trazer um vídeo aqui pra gente ver um pouco do Dark Dancyzer D2 da Hasbro Heavy Revolve, né? Um cara que ficou muito conhecido no início da geração, né? Com combo de resistência e defesa, claro, na versão da Takara Tome, mas na versão da Hasbro ele também é muito bom e vim fazer esse vídeo pra gente ver o porquê esse cara não é banido, né? Na versão da Takara ele é muito bom, mas não é invencível, ok? A gente consegue vencer sim, ele tem bons dentinhos, né? Mas é um cara que a gente consegue vencer. Na versão da Hasbro ele também é muito bom, mas ele não é banido assim como na versão da Takara Tome. Então vou fazer algumas batalhas com esse carinha aqui e montei três combos, coloquei aqui Iegdron Y2 Vertical Yard, versão de Slink Shock. Eu adoro esse combo, é um combo que eu já fiz vários testes, né? É muito bom, é um combo de defesa, tem um bom lado por conta do driver. Temos também aqui o Obelisk Odin, que são testes, rev, ultimate reboot. Combo de ataque. E temos também o... Esqueci o nome, olha só. Esqueci o nome aqui do... Ah, o Evípero. Evípero E2, Gravity Eterna, versão Slink Shock, também da Hasbro, né? Então temos dois combos aqui da Hasbro e um da Takara Tome, né? Das versões. Esse combo aqui, eu tô fazendo um teste, eu gosto bastante do Evípero da Hasbro, eu acho que ele tem boas travas, ok? Ele tem boas travinhas. Tô achando até um pouco apertado nesse combo aqui. É, bem interessante mesmo, Evípero E2. Então ele vai enfrentar esses três combos aqui, batalha serão até dois pontos, pra gente não demorar muito contra cada um deles. Beleza? Vamos lá. Primeiro confronto será entre o Dunsizer versus o Yagdryon. Vamos lá, primeira batalha. Entra o Dunsizer, entra o Yagdryon. Obviamente, né? O combo do Dunsizer tem a vantagem, né? É um combo de resistência. É um ler muito circular. A gente vê que o Yagdryon vai perdendo ali a resistência. E o Dunsizer, bem tranquilo, faz o primeiro ponto, um a zero. E o Dunsizer e o Yagdryon. Yagdryon batendo muito forte, né? Nesse início. Lembrando também que essa camada, o Yagdryon Y2, tem boas lombadinhas. Olha só, hein? É da Yagdryon, será? Não, por muito pouco. Dunsizer, dois a zero. Eu falei que a camada aqui do Yagdryon Y2, ela tem boas lombadinhas. Que é muito bom também pra fazer combos de defesa ou de resistência. Segunda partida será contra o Obelisk Odin. Primeira batalha. Entra um Sizer. Entra o Obelisk Odin. Lá. O Sizer repelindo muito bem os ataques do Odin. E faz o primeiro ponto. Um a zero. Um Sizer. Odin. O reboot ativou. Ok. Defendindo muito bem o Dunsizer. Mais uma vitória do Dark Dune Sizer. Olha só. Olha o disco como tá. O Dodin também, hein? O último oponente será o Evípero. Primeira batalha. Entra o Evípero. Entra o Dunsizer. O Evípero tem alguns pontos de impacto que são bem interessantes, né? Aplica um certo recuo. Um Sizer. 1 a 0. O Evípero. O Evípero. Mas, novamente, o Dunsizer, graças ao seu formato muito circular no Layer, consegue desestabilizar o Evípero e marcar o segundo ponto 2 a 0. É, galerinha. O Dark Dune Sizer D2 da Hasbro é muito forte. Mesmo assim, claro, não é invencível, né? Eu não consegui fazer combos tão fortes, porque eu não tenho tantos Bs, né? Ainda mais Dual Layers, acho que só tem um 9. Então, tive que fazer alguns testes. E foram combos muito bons, né? O Obelisk, Odin aqui com Ultimate Reboot e o Heavy é muito interessante. E o Evípero também é muito bom. Fiz algumas batalhas em off, né? E vou deixar passando aí no fundo, pra vocês verem como foi. E foram combos muito interessantes. Claro que o Yagdron Y2 Vertical e Art já tinham feito esse combo em outras oportunidades. Eu gosto bastante, né? Um combo bem defensivo, muito bom também. Mas, não tem como, né? O Dark Dune Sizer é um monstro mesmo. A versão da Hasbro é muito boa. Essa versão não é banido, esse Layer mesmo, né? Porque as lombadinhas não são tão boas assim, comparando com os dentinhos da versão da Takara Tome, né? Então, realmente, você consegue eclodir esse cara aqui com uma facilidade maior do que a versão da Takara, né? Por isso, ele não é banido. Mesmo assim, é um ótimo Layer pra você fazer combos, ainda mais no formato Burst Classic, né? Então, fica a dica. Quem tá afim, quem gosta de jogar campeonatos e tudo mais, ou em B-Clubes, os seus amigos aí, o Dark Dune Sizer ainda é muito bom e vale muito a pena tê-lo na coleção também, beleza? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, galera, trazer conteúdo também de Beyblade Comprada. Se você gostou, deixa o seu like, que ajuda demais aqui no canal. Caso não seja inscrito, faça o convite e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, beleza? Eu vou indo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti